Olá, senhor, 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 mais uma vez, nós é Abner Trovanito no Culinário Animal, fazer esse vídeo aí, muitos lugares fazem desse jeito, a receita original é desse jeito, é uma receita bem feia de se ver, como eu falassem, o prato é feito com o jeito, meio forte, joga o bicho na água fervendo, é a receita, a receita é assim mesmo, infelizmente. Fiz, pedi pro Henrique gravar o vídeo dele apertando meu dedo aí, mostrando ele, mas certo, eu não sei se ele vai juntar, se não vai, mas é isso, assim, 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 ó. Fiz, pedi pro Henrique, pedi pro Henrique. Vamos esperar cozinhar. Vamos esperar a cozinha. Fiz, pô, 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 pô. E, aí, se eu sei, assim, 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 assim. Esperemos a cozinha da volta. Fiz, viz, 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 viz. A cor que ele tá ficando, tá vendo? ele é maclareano, pelo que eu já vi muitas receitas já feitas, eles ficam bem elaranjado, o fogo está bem merdo, eu estou morrendo, falta de ar, estou agora com dor no estômago, já vomitei, estou meio ruim, vou deixar cozinhando, vou ligar o ventilador, vou deitar, vou desligar o celular, que eu acabei de esquecer o carregador no chaveiro, mais tarde eu apago, desligo o fogo, amanhã eu acorde cedo, provavelmente melhor, torcendo para ficar melhor, e eu faço comendo ele, e é isso, não vou esperar não, eu não estou muito bem, e é isso, eu falei, acordei umas 6 e pouco, foi a noite bem perturbada, para mim, passei mal de noite, vômito e diarreia, aí, acordei com a falta de ar, aí, peguei, acordei umas 6 horas, às vezes pouco, liguei o fogão, dormi, de novo, deu umas 7, 8 horas, sei lá, aí desliguei, e de manhã, comecei sozinho hoje o dia inteiro, na hora deve ser umas 7, 7 e pouco, quase 8, sei lá, mais ou menos, já está tudo fechado, o comércio, a chaveira é essencial, a gente pode ficar um pouquinho mais aberto, não tem aglomeração, se os bairros fechou, a maioria dos lugares estão fechados, já, vou ver se eu faço a parte 2, aí, comendo, ganhei uns trens, no morador de rua, aí, me arrumou uns salgaditos, eu vou aproveitar, tem bastante, vou dar para os meus ratos, falaram para mim fazer um vídeo, mas eu não vou fazer um vídeo, porque se eu fazer esse vídeo, eu sei que vai faltar comida para eles, eu tenho que pagar o aluguel dia 17, não tenho dinheiro para comprar mais ração, tenho um pouquinho de ração, vou aproveitar aqui, ganhei uns quibe, uns salgadinhos, chips, aí, e bolacha, e vão, né, não pensar nos bebezinhos, e se alguém quiser, aí, um rato, aí, só me fala, é do Rio de Janeiro, que não é isso em toa, mas tem, porque, e é isso, vou catar o bicho aqui, vou torcer para não aparecer um crafudo correndo, corredor de, com o celular, vou colocar aqui no, no trem, aqui, é isso, sim, 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 vamos ver, deixa eu catar aqui, Fala, chefe, vou deixar isso aí, aqui, Fala, Fala, e o biscoito do lado, aí? Hã? O biscoito? O biscoito está aqui, ó, 5 na carne? 5 na carne? E tudo. Obrigado. É nóis. Eu tô precisando de mistura mesmo, precisando de comida pra mim. Eu tô, bate aquela fome, obrigado. Que alimenta, que alimenta, que alimenta não tem problema. Eu tô até por causa disso aí, não correria. É só o que merece, tá ligado? Agradece. É nóis. Tá tranquilo, nós mesmo. Viu? Valeu. Também você pega as boladas. Vem lá no saco dos carcais mesmo. Descansa lá. Descansa lá. Puxa daqui, ó. Bananas é bom pra você. É pros macacos. É, pô. Bananas é pros macacos. É bom pras pernas, pô, tá ligado? É, pô. Tem uns macaquinhos para essa aí, né? É, pô. É nóis. Obrigado, velho. Valeu. Esse é o que? Esse é o que? É um caranguejo. Qual a diferença do caranguejo e do sirê? Não sei. Um acho que é, esse é de mangue, que esse fica no mangue, na lama. E o outro ele nada. Ele tem umas patinhas diferentes. Valeu? Valeu, pô. Pô, já ficou com o meu coroa. Já ficou com o meu coroa lá no chão. Ih, tá vivo ele? Tá não, pô. Vou abrir, tô com medo. É cozido. Cozinhei ontem, pô. Não deu pra comer? Tô comendo agora, pô. Ah, bico de mim. Chis, pô. Vou pegar um pano. Vou limpar a mão. Eu queria uma profissão. Essa profissão aqui, ó. Isso dá pra ver uma profissão dessa aqui, ó. Mas tem aqui que... Tem um carro... Tem um carro de baixo, né? Entendeu? Aí... Escaralho. Entendeu? Tem uns caras... Depende do carro. Tem carro que é... Depende do sistema, mano. Profissão, irmão. É. Aqui não tem que ter uma profissão, irmão. O cabelo é... Eu não tenho, não. Caralho. Mas é outro, mano. Mais vazio o bagulho, ó. Nem tem carne direito o bagulho. Mas vazio. Impressão de... Pô, já comeu até aqui, irmão. Comeu até rato, é. É. Morcego, você lembra? Pô, comeu até morcego. Tem morcego, pô. Comeu até morcego, pô. Esse cara aqui, pô. Ele comeu até morcego. É. Por isso que nós temos um... É. Como é que fala? É. É. Rato, pombo. Ué. Como é que é? Eu já comi pombo. Mas não tem... Por isso que nós temos um... Esse bagulho doido aí, tá ligado? Pô. O que nós temos... Tem... É de cachaça, vai. Não tem problema, pô. Não. Não. Primeiramente, tem muito que nós temos feito. É que dá, né? É, né? É, né, irmão? Quero continuar lá comigo. Hum? Que não, fomega não, fomega não, né? Tá com comida lá agora. Tô tomando mais pinga não, pô. Oi? Tô tomando mais pinga não. Pinga? Tô tomando mais não. Maravilhoso, hein, pô. Porque lá em Minas... Em Minas, a gente chega pra poder almoçar, jantar, aí já tem já um... Barril grandão assim. Aí os garçom já chegam, já botando um... Em cima não é mesmo, pra poder beber, pô. Cidade boa, pô, hein? Tá vendo? Tô... Casca par que caralho. Tô com um pedacinho de vó, moleque. Tô na onda. Tira a casa, pô. Não, mano. Tá ligado. Eu tô de cara. Eu já tava contando, velho. Faz dois anos que eu... Eu não fumo essa porra aí, velho. O quê? A rocha. Dois anos. Que rocha? Pedra, pô. Faz dois anos que eu tô de boa. Não use pedra não, velho. Tô sendo erroso, cada um faz caladinha. Entendeu? Não, mano. Fica bem, entendeu? Não, tem carninha aqui sim, ó. Só quebrar as perninhas que tem carne. É, tem que falar a verdade, velho. Papo de mentira. Tô pensando aí não, não fiz? É tu? É claro que foi, velho. Duas semanas. Tem a lanção aqui, ó. A maldade da mente. Entendeu? Vou lançar um pouquinho aqui, velho. Não usei também, vamos ver. Aqui, ó. Valeu, irmão. Tem só casca dessa bagunha. Puta que me pariu. Tem um negócio aqui. É casa também. É duro. Aí. Pega não, você tá com a burra com o meu carro. Não. Não pego mesmo. Que? Eu não transo. Não transo com nada. O quê? Eu não transo com nada. Não transo? Não. Não. Pô, os papos de transar aí, pô, bicho. Não é, mano? Eu não transo com nada. Mas... Eu sei que eu vou ficar um mundinho aqui, eu vou ficar escatudinho, cara. Eu vou ficar com dinheiro pra elas, cara. Não? Pô, não. Eu não vou comer muito, eu falo, mano. Estar escatudinho. Mas eu vou falar um papão lá. Ficar com dinheiro, 10 mil reais com ela, pô. 10 mil. Você quer comer uma só de 1.8? Não é? Tá aqui, fio. Pra nem saber, fio. É melhor comer pelante do que dormir sem jato. Não? Mas cada um sou por cada um, mano. Falou com essa doidura. Oi? Cada louco com essa doidura. Cada um sou por cada um, cara. Não fala o que eu quero. Pra toda a cacinta, bate na raça também, entendeu? Pra ter aqui, esse bagulho de terra, entendeu? Pra não saber que passa também. Ninguém, entendeu? Entendeu? Gostou? Gostou. 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 só tem carne aqui só, esse bagulho, mais nada, só tem osso só, osso não é que isso o esqueleto, ai é que muda até a bocinha, e na internet não dá aquele bagulhão, dá uma visualização, tem uma visualização assim ó, o bagulho tá ligado, todo mundo sabe, né isso ai não vamos arrumar aqui o bagulho oi 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 tá pra vicar obrigado cara, bata um vídeo ai taquei, taquei a revista que tu gosta peraí que agora eu to ocupado peraí que agora eu to ocupado nem tem carne direito, os cara matam esse bicho não mata pra comer, não compensa não, nem tem carne o bagulho direito não, 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 não pode procurar não, não pode procurar não, não, não pode procurar olha lá o bagarro dele aqui nada supera o sono e a fome Tá mais uma lixada aí pra mim, ó Dentro não? Sei lá Pode ajustar o vídeo aí Valeu